Música Comissão Anticorrupção se realiza a investigação da caso de corrupção que submete a Rússia Procuradoria Geral da República. Comissário de Comissão Anticorrupção, Rui dos Santos Pereira, informa que a simona delegação caso de corrupção com o Rússia Procurador Geral da República. No outro plano, como se processa caso de corrupção vai ter atividade de judiciário ativo. Além de que a simona queixa de corrupção com as entidades competentes, mas o processo de investigação é o processo de investigação. Comissário, a simona delegação caso de corrupção, Rússia Procurador. Agora o processo está se relacionando com a Rússia. O processo está se relacionando com o Rússia Procuradoria Geral da República. É preciso recolher a informação inicial para, pelo menos, a informação deve ter suficiente para a participação. e depois quando você está em casa, tem que cumprir a regra, não tem que cumprir o processo penal. O tempo está em casa, tem que cumprir. Temos que o processo está em casa, tem que fazer um processo, a partir do meu trabalho. De novo, então, nós vamos ao Ministério Público, O tribunal para o julgamento não é um processo fácil, difícil, não é um processo. Estamos sempre precisando de um serviço de cuidado, mas não prejudicamos. Mas que não é o comissário Cacne receita a sua informação com a baixa Hira Mactama Onayakak, com o razão, segredo e justiça. A Zina Lola, Jacinto Fuka, Giamen.